Caminhões, carretas, automóveis de grande porte, frequentemente áreas como a Ponte do Bezerrão e Avenidas de São João del Rey são locais de passagem para veículos pesados. Uma situação que de acordo com o gerente comercial, Elton Carlos Vargas Liguori, que trabalha na Avenida 31 de Março, no bairro Colônia do Marçal, tem causado diversos transtornos. Isso é uma coisa que a gente já vem há tempos, juntos aos órgãos públicos, para ver se tem condições de diminuir a velocidade daquele trevo. Com a demanda do crescimento da cidade, parece que o pessoal não adentrou, que a Colônia já não é mais só um passagem. Ela é hoje um ponto de moradia, de comércio, já é uma área de grande fluxo e agora cada vez aumentando mais, porque a demanda de carro nas estradas está aumentando e aquele trevo é um trevo antigo, apertado, mal sinalizado. Por isso que nós estamos aqui, para ver se desperta em alguém aqui em São João del Rey a condição de ir lá e verificar o que nós estamos passando lá. Tanto nós que trabalhamos, como os pedestres e os transidentes que trafegam naquele trecho. De acordo com Elton, falta sinalização para os motoristas e os órgãos responsáveis já foram procurados por ele, mas nada foi feito para resolver a situação. Fizemos as reuniões para perguntar se tem condições de fazer alguma coisa ali para diminuir o trevo. E na reunião, como sempre, ficou aquele jogo de empurra. Não, aqui é uma parte que depende do DR. O DR não faz nada porque fala que está sem condições. O município não pode fazer porque o DR não autoriza. E fica aquele jogo de empurra. Tem que passar, a 31 de março, tem que municipalizar para resolver esses problemas decorrentes que estão acontecendo lá. Porque o DR fala que não tem dinheiro para mexer e a prefeitura fala que não tem como mexer, que não pode. Então, nessa reunião, o que era o fato primordial que nós queríamos? Alguém arrumar alguma situação de diminuir a velocidade no trevo. O gerente comercial também afirmou que os recentes desabamentos nas pistas das BRs 265 e 494 aumentaram ainda mais o fluxo de veículos pesados na cidade. O trânsito de caminhão dobrou e não são caminhões, são bitrens, são grandes caminhões com 60 toneladas, o dia inteiro virando aquele trevo ali, colocando em risco não só a minha pessoa, dos meus funcionários, que nós estamos vendo engarrafamento de caminhão dentro de São João del Rei. E agora, eu te pergunto, se essa ponte ficar seis meses lá para renovar, vai ficar essa situação que nós estamos ali seis meses correndo, aquele risco ali naquele trevo, não tem ninguém, não tem uma sinalização. O próprio motorista, que ele também não é culpado, ele precisa trabalhar também. Procurado por nossa reportagem, o subtenente Edson, do 3º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, explicou que o fluxo de veículos na cidade aumentou devido aos desvios alternativos criados nas rodovias. É o fluxo normal que havia na 265, com a necessidade dos veículos pesados acessarem a 494, com certeza houve um aumento, tanto no trevo do Eloy, quanto aqui na próxima, a Ponte do Bezerrão, de veículos pesados transitando por dentro de São João del Rei. O fluxo da BR-265 está dividido entre um desvio que foi feito ao lado da ponte, passando por uma estrada vicinal da localidade de Palmitau e Nazareno, e na BR-494. Já para acessar a BR-494, consideravelmente, o aumento do fluxo de veículos pesados passam por dentro de São João del Rei. E o fluxo é bastante intenso. Já as obras nas rodovias que circundam São João del Rei já foram iniciadas, e os locais recebem atenção especial da Polícia Militar Rodoviária. A BR-265, lá onde houve a queda da ponte no dia 12, já está em obras, o Denis já está executando as obras no local lá, e deu um prazo de cerca de 60 dias para a conclusão da obra. A BR-494, no KM-166, onde houve desmoronamento, é na mesma situação, já está sendo realizada obras emergenciais no local, e o prazo também em torno de 60 dias, depende muito das condições climáticas. Temos a MGC-383, que vem apresentando alguns buracos na via, em MAU-10 já está comunicado, bem como a MGC-383, sentido Nazareno, onde já estão sendo realizadas obras de estapa-buraco. São as principais rodovias que estão tendo a melhor atenção por parte da Polícia Militar Rodoviária. O que a gente observa, com os problemas surgindo nas rodovias da região, o trânsito se torna mais lento. Então, a orientação nossa, se for pegar a 494, a 265, que tenha bastante paciência, pois o fluxo de veículos é intenso, e os locais de ultrapassagem são poucos, necessitando maior atenção para os motoristas e cautela.